Chegamos Este aqui é o lugar que nos disseram A casa da evolução Parece que tem oito andares Isso foi meio exagerado Eu achei melhor destruir os oito andares de uma vez só Olha, eu acho que é um porão Esse porão é enorme Tô começando a ficar animado Sinto a presença de seres vivos mais ao fundo Genos Eu sou Asura Kabuto Temos uma sala para experiências de combate aqui Muito bem, vamos começar a matança Você tá só ao pó da rabiola, todo ferrado Qual é o problema? Vamos logo com isso Olha só pra você, transbordando confiança Tá fazendo o que aí? Se eu tivesse atacado ele agora, ele teria me matado Quem é esse cara afinal? O que é você? Uma aberração? Como conseguiu ficar tão forte? Tudo bem, vou contar Precisam seguir exatamente o meu regime de treinamento intenso Que treinamento? Eu levei três anos pra ficar tão forte assim Você tem que lembrar de fazer três refeições ao dia Nunca use ar-condicionado no verão Ou aquecedor no inverno Isso vai fortalecer a sua mente Faça sem abdominais Faça sem flexões E sem agachamento E depois corra dez quilômetros Faça isso todo santo dia Um ano e meio depois Eu comecei a notar uma diferença Eu tava careca E eu tinha ficado mais forte Ele tá falando sério? Que assim seja Eu aposto que você não é mais forte que eu Nem de pé Foda assura Quando eu fico assim Perco o controle por uma semana Depois que eu te matar Soltarei a minha fúria de matança até sábado Não acredito Não pode ser Droga Eu posso ter cometido um erro horrível sem querer Ele falou que vai ficar nessa fúria por uma semana inteira Então ele vai ficar assim até sábado que vem? Se eu for parar pra pensar Hoje é sábado também Quer dizer Quer dizer que Hoje é Dia de promoção no mercado Ele está chateado porque está perdendo isso aqui Grande promoção neste sábado Se nos apressarmos podemos chegar a tempo Peraí, então a gente ainda tem chance? Exato Partiu, Genos Sim, mestre Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho